Salve, salve, tropez! Quem fecha com nós, fecha quem não fecha, meu parceiro, vai na flecha naquele pick, então! Servidor Hells of Power, o Hope pra vocês aí, o louco viu na voz, e vamos ver como é que tá o servidor aqui, tá ligado? Naquele pick, servidorzinho médio com drop médio, vem que vem então, tropezê! Já, vamos dar uma olhadinha aqui na cidade, rapidão, aqui eu já tava dando aquela loupadinha, vou upar um pouco mais, trazer um pouco mais de alguns vídeos, de repente, aí no servidor médio pra vocês, vocês estavam com saudade do servidor médio, queriam indicações do servidor médio pra tá jogando e craftando, vou trazer um pouco de gameplay aqui, então, no Hope, tá ligado? Começando aí agora, daí eu trago as quests pra vocês aí, como fazer as quests, como tá realizando as coisinhas, beleza? A gente tá meio falido, tá ligado? Por mais que a gente já fez a quest inicial ali, tamo sem dinheiro, tem um baú novato aqui, a gente vai dar um clique com o botão direito, você ganha um baú de experiência e ganha uma fadinha vermelha pra tá upando de... deixa eu ver... Quantos? De duas horas a fadinha, certo? Fadinha e baú, então, aí, rodando pra vocês, e vamos dar uma olhadinha aí como é que tá o deserto, né, tropa? Vamos ver como é que tá o deserto, então, se tem gente upando o deserto, hora e data pra vocês, PTzinha no deserto já tá rolando, tá fluindo, vamos que vamos, sabadou naqueles piques, então, lá daqui não tem ninguém, temos alguém morto aqui já, passar a vara num ali, mas isso aí é padrão, tá ligado? Mano, não tem o que fazer, é servidor UID, né, mano, servidor de PVP, e vamos com tudo por aqui, então, tropa, aqui também tem mais uma PTzinha, o pessoal aqui também tá upando, ó, ó aí os capa vermelha, os moranguetes, os moranguetes tá upando ali, mano, é, tropa, naqueles piques, tá ligado? E no meio do pilar temos Brui, né, mano, os Brui, tem os moranguetes ali também, vamos ver se a gente consegue entrar nesse grupo aqui, vamos tentar entrar, só pra ficar legal. Vamos ver se a gente conseguiu entrar, ih, deu gol, hein, ih, não sobe XP, mano, cadê a XP? Hum, não sobe XP, só sobe o level, não sobe quanto experiência tá ganhando, vamos ver aqui agora, então. Olha isso, mano, que modernidade. Mas basicamente tá upando rápido aqui, hein. Ah, apareceu a XPzinha ali agora, 12k, agora sim começou a aparecer a XP. Agora ficou bacana, não tava aparecendo a XP aí, ó, então, 24k, 25k, mano, videozinho curto pra vocês, tá ligado? Cheguei agora no servidor, vou perder um pouco de gold, vou perder um pouco de gold, né, mano, que é os golds das quests, mas depois a gente cria um Charmago pra tá fazendo essas quests aí, beleza? É só pra dar aquela acelerada aqui já no processo de quest, beleza? Vou pegar aí um level 100, que daí eu consigo fazer desde o coveiro e trago mais pra vocês, pode ser? Então deixa eu botar uns pontinhos aqui pra mim já pegar o set, pegar as coisinhas que já tá vindo já no baú. Upando rapidinho, mano, servidor médio, upando rapidinho no começo aí pra você tá buscando, hein. Servidor tem um mês, não tem Arche, beleza? Servidorzinho aí sem lag, tá ligado? Rodando lisinho do lisinho, hein. Coisa boa, coisa boa, donate barato também. Donate tá barato, então corre, fique esperto, o mercado tá fluindo. De repente alguém vai vir aqui me passar a faca, vamos ver, não. O moranguete passou batida, achei que o moranguete era me passar a faca ali. Agora a gente bota uns pontinhos aqui em cons aqui, rapidinho, coisinha boa. Vamos vendo aí então, né, papá. Tchubirubirubirubirubirubirubirubirubiru. Como é que vocês estão, mano? Vocês estavam com saudade, mano, de um indizinho assim? Um indizinho médium, mano, indizinho com drop, drop list, coisa arada. E tem que tá se matando pra dropar alguma coisa Pra fazer, acontecer Fazer o mercado fluir, vender no donate Vender no gold Vender de tudo quanto é maneira, mano Faz tempo que nós jogamos um idzinho Nessa pegada aqui, tá ligado Aí, level 83 Vamos lá, vamos que vamos Deixa eu ver uma coisinha aqui Nesse vídeo aqui, mano, eu ia fazer só um vídeo de chamada Tá ligado? Mostrando o servidor, olha a data de novo Vou ali embaixo e morrer pro Tauron ali, mano Porque eu tô sem teletransporte, tá ligado? Eu vou ver se morrer pro Tauron de uma vez aqui Me mata, Tauron Ih, Tauron, tá sem força, Tauron Vou te matar, Tauron Ih, matei o Tauron, mano, ganhei 49k de experiência Vai cair tal, Tauron, agora Eu acho que upa mais Ih, agora ele me acertou Mas era isso que eu queria Vamos que bora Mano, ganhei 49k, mano, se eu botar aqui o charzinho Pra upar aqui, upar rapidão também Vamos aqui pegar aqui as paradinhas Aqui dentro, aqui, ó Coisinha simples Opa Cadê o meu... Aqui tá o guarda-carga, mano Achei que era um player caminhando Preciso de 40 ainda de força agora Ah, faltou força Distribuiu os pontos errados ainda, mano Olha isso Ai, caliquinha É, tá bom, tá bom Faltou só pra uma peça do corpo Então tá bom Não distribuímos tão errado A gente culpou pouco mesmo Vamos usar essa desculpa Vamos vir aqui no grifinho Aqui, ó Coisinha simples Campo de treino a gente já passou Então agora o defensor da alma Que é a quest do coveiro E vamos dar um voo de grifo aqui, né, mano Quanto tempo faz que não aparece um grifo voando no canal, hein Ainda, tropa Compro PL 4kk cada Vamos subir o nível, então Olha aí O pessoal já começou a se degladear, hein O id com treta é coisa boa O idzinho com treta é coisa boa Melhor é eu Que não comprei pote de vida Não comprei as skills Simplesmente peguei o grifo e vim pro coveiro A chance disso aqui dar ruim É grande, tá Vamos ver Ou não também Vamos ver Ai Medo desse bicho me pancar agora E me dar uma cacentada Só aqui me largar de chão, hein Mas tá bem de boa Desculpa pela tossida Mas vocês sabem, né, mano O cara é fumante Ele não tem como não tossir Não dropou nada ainda da quest do coveiro Lembrando que a gente tá com o VIP ativo aí De 7 dias Certo Tem um VIPzinho ativo Pra tá dropando e agrupando Ah, aqui não agrupa Aqui você dropa e estoura a caixinha Não aparece os box Agora que eu lembrei Nesse servidor o que me falaram É que automaticamente ele, ó Ele abre o baú da quest, tá ligado? Não precisa tu tá aqui clicando com o botão direito Então tu pode deixar o tempo da Tempo certinho aqui, então Da quest E pode fazer alguma outra coisa Mexendo em outro char Dando aquela desenvoltura, né Arrumando outros personagens Pra você tá adiantando a sua vida Vamos que vamos então, né Tropa Acho que eu vou dar um personagem daqui a pouco Porque isso aí é uma coisa bem importante Então é uma coisa que não vai ficar acumulando aqui Tempo A gente só vai upando mesmo Mas no deserto tava upando mais rápido O deserto tava melhor a coisa Botar aqueles pontinhos aqui em força Aqui, né, mano Precisa na mortalzinha No servidor médio Precisa do pontinho em força Ela necessita De uma De uma vidinha E eu vou mostrar Uma coisinha que é bem interessante Pra vocês agora, né, mano Pra quem gosta de jogar o jogo mesmo E pra fechar esse vídeo Vídeos não com chave de ouro Se vocês quiserem mais, mano Deixa nos comentários Que aí eu trago mais vídeo aqui Do servidor pra vocês, beleza? Aí eu vou tá trazendo mais aí Mais e mais e mais conteúdo Vou tá refazendo aquelas aulas De como passar um ADD De como passar raiva na LAN De como fazer os outros Passar raiva Tá ligado? Mas a princípio de tudo Guerras, torres E outras questões Vai vindo o ID Magnus Tá ligado? E não vai vindo o Hope Então eu estou jogando aqui Em partes, né, mano Em partes Não 100% Então se você quiser vir jogar É só um convite mesmo Uma chamada Certo? Vai ter Vai me ver por aqui? Vai me ver por aqui? Sempre? Não sei Aí depende da ocasião Do tempo Porque isso aqui Depende de tempo, mano Pra jogar servidor assim Depende de tempo, né? Então vamos lá, ó Lojinha de donate Aqui que nós temos O NPC5 Demorando pra abrir O NPC5 Temos as barras de donate Aqui pra ser comprada E ser comercializadas Conjunto invisível Temos VIPs O VIP de 30 dias Mano, é um donate Por dia Tá ligado? Temos aqui Esferas da sorte, né, mano Que é muito bom A gente já vai comprar Uma esferinha da sorte já Obter a sorte 10 donates Sim Bolsa do andarilho 4 donates A gente botou aí, né O donatezinho Pra poder fazer esse vídeo Beleza Franguinho A gente não precisa Temos os trajes Aqui NPC4 Temos mais traje Quem gosta de traje Aqui tá cheio de traje, hein NPC6 Eu acho que foi que eu saí agora Deixa eu ver Ou foi do 5 Não, o 6 tem traje De montaria NPC2 Temos feijões Para pintar o seu 7 E o NPC1 NPC1 Nós temos as famosas fadas Fada verde 3 donates 3 donates Uma fada 7 dias 15 donates Tá barato Olha aí Vermelha Vermelha 3 dias Vermelha 5 dias Azul 5 dias Azul 7 dias 15 donates Uma fada 7 dias Uma semana de fada Pra te tá aí Ganhando então Experiência E drop Pra tá ajudando No começo do game Beleza família Então fica ligadaço aí Meu parceiro Vem coisa boa Aí no vídeo Rope pra vocês Rope 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 dura Ai que delícia Cara Enquanto isso aí Ó os playerzinhos passando Servidorzinho médio Movimentação legal Por um sábado Né mano Tô fazendo sem corte Esse vídeo aí Pra tá mostrando pra vocês Servidorzinho aí Bacaninha Pra tá se jogando aí Um ótimo Pra quem gosta Do vídeozinho mais difícil Uma ótima escolha Eu não vou conseguir Entrar na lã agora mesmo Então não tem muito O que eu fazer por aqui Agora eu preciso Upar Sair da quest Pegar mais uns levels Pra trazer mais conteúdo Né mano Por enquanto Não tem muito mais conteúdo A mostrar neste momento Beijão no coração de todos Tamo junto tropa Fica ligadaço O id hop Link vai estar na descrição Pra vocês no download Pra se cadastrar Na verdade Vou deixar o link do site Tá ligado E também vai sair Vídeo do Magnus Então ainda Hoje ou amanhã Então vem com tudo Então tropa e z Fé familiar Vídeo do Magnus Vídeo do Magnus